Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os estudantes que ainda não concluíram a renovação do contrato do FIES devem ficar atentos, pois o prazo final termina nesta segunda-feira, 20 de novembro. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre e o pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. A TV Brasil, rede de televisão pública do país que pertence à empresa Brasil de Comunicação, vai chegar em tecnologia HD na grade de programação da NET. A emissora era transmitida em imagem de alta definição apenas na TV aberta. Um acordo que inclui a transmissão em HD da programação da TV Brasil na TV por assinatura foi assinado nesta quinta-feira e contou com a presença do ministro da Cultura, Sérgio Salleitão, e o diretor-presidente da EBC, Laerte Rimoli. Para Rimoli, o novo sistema vai ampliar o número de telespectadores da TV Brasil. Isso vai permitir a nós um acréscimo de mais de 10 milhões de telespectadores. A gente amplia nosso campo de ação e além de oferecer um produto de melhor qualidade, que tecnicamente é o estágio da arte esse. Então, a TV Brasil agora em HD vai permitir que a gente faça mais parcerias no Brasil todo. Já são 34 televisões em rede conosco, mais de 700 repetidoras. Então, o espectro do nosso trabalho já vai ampliar. O ministro da Cultura também falou sobre o acordo. A TV Brasil tem melhorado muito e alcançado uma audiência cada vez maior. E essa migração para o digital é fundamental nesse processo de crescimento e de expansão. A receptividade por parte da NET foi imediata e aí então podemos dar os passos necessários para viabilizar esse acordo que agora foi assinado. O Banco Central faz um alerta sobre o uso, desculpa, sobre os riscos do uso das moedas virtuais, conhecidas também por bitcoins. As moedas virtuais não são emitidas e nem garantidas por qualquer autoridade monetária. Outro problema é que a conversão para moedas estrangeiras, como a Libra Esterlina, é duvidosa. O valor depende exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor, disse ainda o Banco Central em comunicado. Na última terça-feira, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória regulamentando a nova lei trabalhista. Foram feitas adequações na jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, no trabalho de grávidas e lactantes em locais insalubres, entre outros pontos. Segundo o governo, essas medidas buscam dar mais confiança jurídica aos empregadores e gerar mais empregos. A medida provisória traz mudanças e adequações de alguns itens da nova lei trabalhista. Segundo o governo, a MP foi necessária para corrigir pontos específicos apontados pelo Senado. Se não tivesse esse retorno à Câmara, foi feito esse acordo da medida provisória com o Senado. São pontos, então, complementando, especificando o que já tinha no projeto de lei aprovado da modernização trabalhista. Entre os itens ajustados pela MP, está a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. No texto aprovado pelo Congresso, essa jornada poderia ser negociada diretamente entre o funcionário e o empregador. Com a medida provisória, essa negociação deve ser feita por meio de convenção ou acordo coletivo. As exceções são as entidades do setor de saúde que poderão fazer acordos individuais. A MP muda também as regras para o trabalho de grávidas e lactantes em locais considerados insalubres. O texto aprovado na Câmara e no Senado permitiu trabalho em ambientes insalubres se um médico considerasse que o risco fosse médio ou baixo. A MP determina o afastamento da mulher de todas as atividades insalubres até o fim da gestação. A medida provisória trouxe também mudanças nas regras para a contratação de autônomos. Agora está proibida a cláusula de exclusividade no contrato. O autônomo também pode se recusar a realizar atividades solicitadas pela empresa, mas poderá ser penalizado se isso estiver no contrato. Depois da medida provisória, o contrato de autônomo ganhou uma observação importante. O que a medida provisória trouxe é que, ainda que contratado como autônomo, se tiver os requisitos da relação de emprego, ele será considerado empregado. E, além disso, trouxe também a impossibilidade de prever exclusividade no contrato de autônomo, o que permite uma maior liberdade para o trabalho do autônomo. A medida provisória também determina uma quarentena de 18 meses para contratar ex-empregados como intermitentes, mas a cláusula só vale até dezembro de 2020. E, no caso de um processo por danos morais, a medida provisória estabelece uma indenização no valor de até 50 vezes o teto dos benefícios pagos pelo INSS, que hoje é de R$ 5.531. Vários trabalhadores com salários distintos sofressem exatamente o mesmo dano, isso seria inconstitucional porque teríamos diferença no valor da indenização a depender do salário. E a medida provisória alterou esse critério. Não é mais o salário contratual, passa a ser o teto do benefício de INSS. Para o governo, a medida provisória não muda a essência da nova legislação proposta para modernizar as relações entre trabalhadores e empresas, dar mais confiança jurídica aos empregadores e facilitar a abertura de vagas. A modernização trabalhista foi desenhada olhando tanto a observância estrita de todos os direitos dos trabalhadores e a importância que se tem de trazer esses trabalhadores para o mercado formal de trabalho, para a carteira assinada, para o reconhecimento dos seus direitos trabalhistas, para a geração de emprego formal, quanto para o empregador no sentido de otimizar a geração de novas vagas, incentivar a criação de novas vagas no mercado de trabalho com maior segurança jurídica, com maior racionalização também no âmbito da justiça do trabalho. Então, é uma modernização que certamente foi feita olhando para os dois lados do mercado de trabalho brasileiro. As mudanças na lei trabalhista publicadas na medida provisória estão valendo desde o dia 14 de novembro. O Congresso tem até 120 dias para aprovar, mudar ou rejeitar os ajustes promovidos pelo governo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR.